O mafioso caiu, o Revo se desnocou, o Magrano morreu, zerados E a VC pegou 4 pontos, 3, ah o Revo caiu sozinho né, mas foi do carro, o Revo pulou do carro Ele pulou do carro em movimento O sub-hope da sede tá muito ruim véi, são 24 pontos em 6 quedas agora Inclusive a sede no segunda, naquela queda de São Roque eles fizeram 12 pontos Foi o mesmo número de pontos que eles pontuaram nas últimas 4 O Lugot morreu Bom, já não briga pelo MVP e já é a metade do TK já morreu Foi mal Foi de lutos né Foi Foi mal o TK, vocês jogaram o camp aqui A sessão é gente boa pra caralho Mas aqui é Brasil Hum, foram logo o pneu de trás aí do carro Eu vou só quero esquentar minha marmita Marmita A XF Não, a Copa C1 não rolou as finais, a gente tá na semifinal ainda Vamos pegar a segunda que vem Vamos ver Quem que volta? É, Loops e... Loops e IG Link de AGG É... Tuiz... E TK TINQUEÇO A gente vai ver a sua safezinha fechando Boa safe, meu Deus Boa safezinha Loops Ah, meu Deus Nossa, e ajudou também a Liquid, velho Quem agora vai ter que sair e tomar a opção Até aquelas casinhas, Loops É... Não vai, né Foi Pera, falta um jogo, Rod O quê? Falta mais um jogo, pô Um rolou, não rolou? Já tinha um que passou pra... Mas quem que foi? Ah, não é Tuiz e 9z Bora limpar a 9z aí, Tuiz Bora Vamos querer O Federal entrou nessa ou na outra? Na outra, né Saiu na real Essa é a segunda queda que ele não joga Mas não sabe, tá? Mas ainda assim eles conseguem garantir um espacinho Tentar chegar na safezone Por agora, Tuiz está demais Com os modos cobrinhas ativados Mas eles... Ah, a granada Nossa Ah, mano, eu não queria trocação agora, não Nocoo Silence Ah, não vale a pena Hum, tuiu de menor nocunda Tuiz É... Pra voltar pro combate Ninho tá ali no carro Ai, cara Essa pessoa não queria ver, não, velho Tá tudo de pé Se posiciona lá na safe Tem as casinhas Só que eles não vão largar o osso, velho Eles precisam limpar a fúria Pra ficar muito bem na safe, pô A Tuiz Deu dano Deu dano Boa Opa Aí Deu hit Boa, Rato Não, deu hit Achei no Noco, não Toma Boa, Ratinho É aqui pra mim Porque eu fui de Rato hoje Nocauteado, eliminado Rato chamou na responsa Trouxe Ai, cara Viu Gizó, não perde Gizó Morreu pra TQ Meu Deus do céu O que tá acontecendo Tomando Pode ter lábrio Hum, quick looks Ah, não Viu, você morreu Eu tô vivo, tá doido O Seven tá vivo Ele é casco, velho É o Donaldson Rock Já tá com duas kills aí, o homem Hum, dois da Info no chão Só o Leoboy Mas acho que dá pra relar, dá pra relar Não, lá ou não Dá pra relar o outro Fúria Todo mundo dando bala E só o Leoboy Resta pra tentar fazer uma coisa A Luzinha, aproveita essa play, mano Gostou da piada? Que a doca? Boa, Liquid no canto É de longe Ai Pegou aqui, ó 4 kills Boa Pegou aqui, ó Jeremias do céu O que foi isso? Só no tapa, Jeremias Só no tapa, Jeremias Só no tapa, vai Tira desse cara Vai Isso Foca nos outros, Zé Ele vai voltar Ele não tá acostumado com essa situação não, cara Caraca, vai ser Gente, limpa a esquerda, velho Olha pra esquerda Para de voltar pra pedra Caralho A gente morreu, mano Eles vão voltar e focar na NRG Cara, limpa o Tzeca ali, né Infi zerou, hein Infi a sete zerados Twist, 3 pontos É bom pra Liquid Até que, dependendo dessa queda, pode tirar a Twist, cara Ele vai escutar antes Então, a vantagem é dele nesse momento O erro não pode acontecer por parte dele Ele tem a vantagem ali de tentar entender E olha só Já encontraram, já explotaram os jogadores E é só o batom Só o batom por agora O último jogador Boa Boa, Sevenzinho Matou um azul Só mais um da pedra Morreu Boa A TKS X Factor The Lobby 7 kills da GG, velho Vai tirar mais uma gordurinha, Lopes Tô falando, Lopes, hoje, Rod Confia Ai, ai, ai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Calma Calma Não vai finalizar De longe, pô Nossa Porque na negativa tá chegando a NRG Do outro lado tá chegando a equipe da Glory Game Literalmente todo mundo Tirando a Tinkesso tá do lado de fora Então, assim, situação complicada Pra entrada de safe Milus não quer deixar a Fúria Fazer passagem E que a Fúria foi Se encarrega do nocaute Caralho, velho Seu premione, né Aham Já não faz mais jogo A Lopes nem pegou um Boa Boa, Lopes Boa, Lopes Nocou um, velho A Lopes tá fazendo Uber Nocou mais um Dá pra rilar lá ainda Cuidado com a Tinkesso Quatro granadinhas do homem Uma granada aí Pega os dois Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sem vida É guarita Ai, ai, ai Não 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 perdeu ninguém, Luzinha Caiu um Tá, a gente Fiu lá pro outro lado Não, cara Não Boa, hein Caralho, Seven Caralho Ajudamos a matar a TKS Seis kills Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, não, não Não, não, não Não, mata ele Boa Boa Finaliza Boa Só tem um papi chulo Mano, tá todo mundo desfalcado, velho Ah, não A Lopes tá com um nocado Boca na Ai, ai, ai Mataram O Seven Olha o Seven Seis kills Dele, velho Por enquanto é Six Daqui a pouquinho O Seven Vira a Seven Porém a situação da Glory Gaming É extremamente difícil Já que tem loops Tinha que Nossa, safe, velho Fechou Só esperar Só esperar Eles tem que descer Eles tem que descer Tá passando no aberto lá Deixa eles achar que tá de boa descendo no aberto É, pô Aí, ó Vai morrer Morreu Boa Papi potro Já sabe que o papi potro tá perto, velho Já sabe Granada no pé dele Cadê a granada? Pega ele Boa Top 3 Meu Deus Cuidado, tem um barra Ah, não É energia Tá onde? Cadê a energia? Hum, noco o Ayala Noco mais um Noco 3 Ah, um da NRG Puxou o pé também Tem dois NRG de pé Boa Ai, noco Pega ele Morreu Vamos, Linha Vamos, é agora Só descer Só aproveitar Não Ah, é Só aproveitar É aí No caminho da Lopes No caminho da vitória da Lopes Olha a bala No frente Ninho Tenta conectar E vem Entra o winner Vamos, caralho Nem o predict arrumado Aê Boa, Roti Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil É isso, caralho Boa É Brasil, né, Roti Pois é Vamos, cacete É Brasil É Brasil